Hoje a gente vai ver um teste de resistência do verniz, hoje a gente vai ver o polimento, hoje a gente vai ver as guitarras prontas ou quase prontas, um monte de dica do Jota, fica aí! E fala galera, JJJJJ, Joe Jack mais uma vez, e sim, hoje vamos para a última parte do processo de pintura com latinhas de spray. Se você não está entendendo, nada caiu agora de paraquedas aqui, vai no primeiro vídeo, vê a sequência, porque vai fazer muito mais sentido, beleza? Bom, vamos lá, hoje a gente vai fazer o polimento, né? Mas antes do polimento, vamos fazer um testezinho para ver como é que ficou a resistência do verniz. O mesmo testezinho que eu fiz para a pintura, vamos fazer para o verniz agora para ver como é que ele está. Bom, está aqui, vamos começar falando um pouco de como ficou o negócio pós-verniz. A minha impressão é de que esse conjunto aqui, de uso geral, tinta e verniz, fica um pouco mais uniforme. A impressão que eu tenho é que... A aplicação foi a mesma, do mesmo jeito, fui eu que fiz as duas, então não creio que sejam diferenças na aplicação. É um problema, vamos dizer assim, problema, uma característica das tintas, do spray de uso geral com relação ao spray automotivo. Eu achei que esse aqui é um pouco mais fácil. Não te deixa errar muito. É o que o pessoal em inglês chama de forgiving, né? Quer dizer, mesmo que você erre, ele deixa passar. É mais leniente, é mais condescendente, digamos assim. Já esse aqui, qualquer coisinha, ele vai dar uma diferença de textura, que eu acho que ia dar. Dá para ver aqui, eu acho. Acredito que vocês estejam vendo aqui. Não é cor, é textura, sei lá. Foi um pouco mais de verniz aqui, um pouco menos aqui. Aí bateu o jato um pouco diferente, já fica muito evidente aqui a diferença. É muito evidente. É só quando a gente bota contra a luz e tal, mas fica bem mais evidente do que aqui. Então, nesse quesito, por incrível que pareça, eu achei o de uso geral mais fácil de trabalhar. É um ponto positivo aqui para esse cara aqui. Não que tenha ficado ruim, acho até que ficou bom, mas tem essas pequenas diferenças aqui no visual, na textura e tal. E eu já vi isso acontecer também em outros vídeos aqui de internet, de pessoal que usou essa mesma tinta. É uma tinta um pouco mais difícil. Como eu tinha vento aqui, me atrapalhou muito. Então, se você quiser usar tinta automotiva nesse sentido, vamos dizer assim, da uniformidade da aplicação, é mais difícil do que dar certo com essa daqui, nesse sentido. Não estou falando de mais nada. Só nesse negócio da uniformidade aqui da aplicação. Agora vamos ver com relação à resistência. Vou fazer o mesmo testezinho que eu fiz da outra vez, depois da tinta, vamos fazer agora depois do verniz. Vamos lá. Vamos colocar o dedo aqui em algum lugar. E vamos ver se está marcando, afundando. Não. Nada. Nada, nada, nada. Aqui provavelmente também não vai estar. Também nada. Não está amassando com o dedo. Vamos ver as batidinhas com a unha. Nada. Não está marcando. Vamos ver aqui. Também nada. Absolutamente nada. Agora o teste complicado, que é meter a unha com força e arranhar. Vamos lá. Eu acho que esse não tem jeito. Ó. Está aí. Não sei se está dando para ver na câmera, mas... Marcou. Tá? Marcou bem. Meti a unha aqui e ficou um risco aqui. Vamos ver se aqui. Vamos ver se realmente é mais resistente, como falam, né? Não. Marcou do mesmo jeito. Marcou... Não. Marcou um pouquinho menos. Esse pelo menos não dá para sentir. Esse aqui dá. Esse aqui dá para sentir. Conclusão que eu chego, não só baseado nisso, mas baseado também em tudo que eu vi, e tudo que eu li, tudo que eu pesquisei. Essa tinta aqui automotiva, o conjunto tinta verniz, é um pouco mais resistente do que esse aqui. É um ponto para esse cara aqui. Mas olha só, é pequeno, tá? A diferença é pequena. Não é que esse aqui é super resistente, esse aqui não é. A diferença é pequena, tá? Então assim, nós temos até agora um pontinho para esse cara aqui, com relação à uniformidade da aplicação, a facilidade da aplicação ficar uniforme. E um pontinho para esse aqui, no sentido da resistência ser um pouco maior do que esse aqui. No quesito, vamos dizer assim, durabilidade, eu não tenho como fazer isso agora. Eu vou ter que montar as guitarras, vou ter que ver quanto tempo elas vão demorar para dar problema, se é que vão dar problema. Tipo, soltar a tinta. Eu acho que isso não vai acontecer, mas sei lá, né? Tipo, melecar, voltar, isso aí eu também vi em alguns vídeos e já aconteceu comigo, mas não com essa tinta. Com tinta esmalte. E por isso que eu nunca mais uso tinta esmalte para guitarra, porque eu sei que depois de um certo tempo ela nunca seca e acaba ficando emborrachada e acaba grudando no bag. Isso aqui eu não sei se vai acontecer aqui. Vou fazer esse teste, mas obviamente isso aí vai depender de tempo. Eu vou montar e tal. E vou colocar no bag. Aliás, vou colocar em bags iguais. E aí a gente vai ver se essa tinta com o tempo ela, sei lá, fica emborrachada, gruda no tecido do bag, sei lá. Isso aí é um teste que eu vou fazer ainda, tá? Uma outra coisa que eu reparei é que o verniz que eu coloquei aqui em cima, da mesma forma que a tinta e a tinta dessa daqui, a lata foi quase toda. O verniz dessa daqui sobrou. Sobrou tipo um terço, mais ou menos, da lata. Então eu achei que sai pouco no jato. Sai um jato muito disperso. As gotinhas muito finas. Então sai pouco. Sobrou muito verniz nessa daqui. Então fica a impressão de que eu poderia ter colocado mais verniz automotivo aqui. Porque eu fiz as três demãos que mandam. Eu não queria fazer mais uma demão. Eu queria ficar dentro dos parâmetros, dentro das instruções da lata. Eu fiz tudo conforme a lata. A única coisa que eu não fiz foi o tempo de secagem, que eu deixei muito mais tempo de secar, porque eu sei que precisa. O resto eu fiz igualzinho a lata mandala. Mas eu acho que realmente caberia uma passada um pouco mais pesada que pela quantidade de verniz que sobrou na lata. E eu já vi isso acontecer também em alguns outros vídeos. Vi um cara que pintou um carro inteiro com esse tipo de tinta. E no fim ele contabilizou lá, acho que eram 18 latas de tinta e 12 de verniz. Se eram três demãos de cada um, devia ser igual. E no caso dele, curiosamente, isso é um terço. 18 para 12, sobrou um terço no verniz. Então fica essa observação aí. Mas no momento agora nós vamos fazer o quê? Polimento, que é a última fase do acabamento. Como esse acabamento é muito pouco resistente, isso aí a gente sabe, eu vou fazer um polimento extremamente leve. Primeiro eu não sei nem se esse treco aqui pega polimento. Não consegui achar essa informação em lugar nenhum. Embora muitas pessoas tenham feito polimento sobre esse tipo de tinta. Mas informação mesmo não tem. Como eu sei que tem que ser uma coisa bem leve, eu vou usar 2,5 seca. Se precisar molhada, a gente molha depois. Mas eu vou começar com a seca para ser muito, muito leve. É um lixamento, eu vou fazer o polimento mais básico possível do mundo, que é uma lixazinha leve, massa de polir número 2. Também eu vou aplicar com a minha politriz, que é bem levinha. E depois eu vou fazer uma cera na mão. Então assim, é o polimento mais leve possível. Porque eu sei que essas tintas não são muito resistentes. Então se eu fizer um polimento pesado aqui, eu simplesmente vou tirar todo o verniz que tem aqui. Se bobear, eu chego até na tinta. Então vamos lá. Vamos fazer um polimento bem suave, com lixa 2,5. Nas laterais eu vou na mão. E aqui em cima, embaixo, eu vou com essa orbital aqui. Vou fazer um testezinho para ver se aguenta. Eu acho que aguenta porque a lixa é muito fina. Mas vamos ver. Não tirou nada. Com certeza, problema não tem. Só que também não tira nada. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa assim, cara. Porque talvez eu molhe, né? Eu acho que eu vou molhar porque aí vai dar uma uniformização. Eu vou testar a molhada para ver como é que fica. Vamos experimentar a lixa molhada aqui, só num pedacinho. Não está tirando grande coisa, porque é 2,5, mas foi o suficiente para deixar pelo menos lisinho. Então eu vou com lixa 2,5 molhada mesmo. É óbvio que esse processo de lixamento vai tirar um pouco de brilho. Principalmente nessa. Essa aqui é um pouco mais resistente, nem tanto. Mas essa aqui, e também não está tão brilhosa. Essa daqui está mais brilhosa. Vai tirar. Já até testei aqui. E realmente vai tirar um pouco do brilho aqui. Mas a gente espera que o brilho volte com a massa de polírio e a cera. Pelo menos em parte. Bom, vamos lá. O negócio é agora, senhores? É lixa. Dá uma molhadinha. O problema é que a cor da lixa é igual a cor do negócio. Eu não sei se está tirando alguma coisa, mas acho que está tirando um pouquinho. E na textura aqui... É. Quase nada, mas o suficiente para dar uma alisada legal. É isso, gente. Vou fazer as duas aqui e daqui a pouco eu volto. Ok. Lixado. Vamos à massa de polir número 2. Não pense que a lixa 2.500 não tira nada. Tira sim. Uma olhada. Tira sim. Tira sim. Ok, minha impressão depois da massa de polir. Essa daqui, cara, está muito boa. Muito boa. Pouca gente diria que isso aqui não é uma pintura de fábrica pelo visual. Claro que pela resistência não é, mas pelo visual pouca gente diria. Essa daqui, apesar da cor ser mais bonita, na minha opinião, é questão de opinião, né? Mas tem algumas diferenças que eu não consegui remover totalmente. A aplicação tem que ser muito perfeita nessa tinta aqui, para ficar legal. Essa aqui, como eu falei, é um pouco mais tranquila. Essa aqui está muito boa. Muito boa mesmo. Essa aqui está legal também, mas não está tão boa quanto essa. Bom, falta a fase final do polimento, que é a cera. Eu resolvi não colocar a cera automotiva. Por qual motivo? Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas falando, que depois da cera deu zebra. Por que que deu zebra, né? Porque talvez tenha reagido a cera com isso aqui, que tem aqui. E eu vi também o Adilson Pinheiro, já falei dele aqui outro dia, né? Eu vi o Adilson Pinheiro colocando cera comum em cima desse acabamento, desse tipo de verniz. Então é isso que eu vou usar, cera comum. Para essa última fase do polimento, ao invés de cera automotiva, cera comum. Que também tem lá seus elementos químicos, né? Que podem reagir mal, mas eu acho que é um pouco menos agressiva, em termos químicos, né? Do que a cera automotiva. Porque isso aqui é uma serinha, né? De piso e tal. Aquelas coisas mais... Sei lá, mais cera de carnaúba, essas coisas, né? Eu acho, né? Tô chutando aqui. Bom, já secou um pouquinho. Vamos lá. Na mão. Cera passada. Vocês devem ter reparado que os braços estão aqui, né? Esse aqui eu fiz um matcha de headstock aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui. Não está assim perfeito, não, mas está bem razoável. E o principal, não está escrito Tajima, né? Não tem nada a ver com isso aqui, já não tem nada de Tajima aqui. E eu também preservei o braço. Se quiser vender algum dia como Tajima, é só tirar esse vinil aqui e beleza. Como vocês devem ter percebido também, eu já comecei a fazer a blindagem aqui. Ainda não terminei. Vou fazer hoje essa... Terminar, né? De fazer a blindagem. Eu não podia colocar a parte que vai para cima aqui, né? Que faz o contato com o escudo. Que também vai estar blindado, evidentemente. Mas eu não podia colocar porque eu ainda estava fazendo o polimento, né? Então eu tinha que esperar acabar o polimento para poder cobrir essas partes aqui. Que vão ficar para cima aqui, né? Para encostar no escudo e fazer o contato elétrico. Muito bem. Agora é o seguinte. Uma coisa que eu acho que o pessoal errou, algumas pessoas erraram, foi de ter... Não sei, né? Não sei se foi isso, mas talvez seja isso. De ter feito o polimento e já montado a guitarra. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempinho para o polimento secar completamente. E se tiver algum problema aí com o verniz, com a tinta, né? Enfim, eu acho que é melhor deixar quieto um pouquinho. Vou colocar de volta nos estandes onde elas estavam. Os corpos, né? Onde os corpos estavam. Para secar bem. E aí amanhã eu faço a montagem das duas. Eu acho importante deixar esse período aí, pelo menos 24 horas, dando uma secada boa aí. Para não ter problema depois. Porque eu vou colocar isso dentro de bag e tal. Eu quero que esteja completamente seco agora. Agora, a grande questão que eu acho que talvez vocês se perguntem. Aí, ok, eu falei que essa daqui ficou um pouco mais uniforme. Essa daqui ficou um pouco mais resistente. Mas a grande questão é durabilidade. Será que esse troço vai durar? É, será que vai durar? Será que a durabilidade vai ser boa? Eu não sei. Isso aí eu vou ter que saber ao longo do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar secar. Hoje para amanhã. Secar, assim... É porque eu acabei de fazer o polimento. Então eu vou esperar agora. Deixar um tempinho. Até amanhã. Para tudo assentar. Ficar tudo bonitinho. E aí eu vou montar as duas guitarras. Eu não sei se... A branca com certeza eu já tenho tudo aqui. A cinza, a grafite. Eu estou ainda na dúvida de captador e tal. Mas vou colocar as peças lá. Para vocês verem como é que vai ficar. E aí eu vou deixar essas duas guitarras uma semana. Assim, expostas, vamos dizer assim. Não vou colocar em bag. Por uma semana. Mais uma medida de segurança. Para tudo secar da melhor forma possível. Depois dessa semana. Aí eu vou colocar dentro de bags. Para ver se elas vão grudar. Se elas vão voltar a ficar molha ao acabamento. Porque eu tenho alguns relatos assim que eu vi. Isso aí, obviamente, com o tempo a gente vai saber. Durabilidade no sentido de resistência física mesmo. Para valer, a gente sabe que não tem. Por conta da fórmula da tinta. Do jeito como a tinta é. Ela não é um PU, ela não é um poliéster duro. Então não vai ter a mesma dureza. Não tem como. Quimicamente não tem como. Mas acho que dá, assim, uma conclusão, talvez, é que eu acho que dê para uma pessoa que vai cuidar direitinho. Ou que não se incomode da guitarra relicar. Agora, se alguém que vai usar, assim, de uma forma ostensiva, vamos dizer assim, e não quer que risque, não quer que amasse, não quer que arranhe, não quer que não sei o que. Porque aí, realmente, não é um bom acabamento. Isso aí, com certeza. Isso aí é de cara, né? Agora, se ficar assim, do jeito que tá, e não melecar, pelo menos, né? Não grudar no bag, não ficar melequenta dentro do bag. Já tá legal para uma pessoa, de novo, uma pessoa que cuide, ou uma pessoa que não se incomode em, eventualmente, ter alguns arranhões e tal. Tá aí. Eu não montei propriamente, não, só encaixei as coisas. Ainda tô arrumando pequenos detalhes, mas é basicamente isso aqui. Essa aqui vai ficar assim. E essa aqui, assim, a única dúvida aqui ainda é isso aqui. Eu ainda tô pensando se eu coloco esse HSS aqui, mas eu tô numa dificuldade de achar um humbucker com esses dois, que seriam esses dois singles aqui, que já estão aqui, e um humbucker. Quer dizer, na verdade, eu poderia trocar o singles. Enfim, tô pensando aqui, tô na dúvida aqui com relação a esse HSS aqui. Bom, então aguardem mais notícias, né, ao longo aí do tempo, e aí eu vou dizendo como é que elas estão, né? Ou vocês me perguntem aqui mesmo, ah, passou três meses, Jota, como é que tá? Aí eu respondo aqui mesmo, né? Talvez eu faça um vídeo, né, mostrando a evolução. Se piorou, se... Enfim. O processo todo, gente, foi longo, né? Eu fui fazendo meio online, né, assim, em tempo real, né? Eu fui fazendo e filmando e tal. Eu sei que muita gente achou ruim, achou comprido. Mas assim, é porque eu dei muita dica, eu falei muita coisa, né? Então, assim, talvez eu faça um resumo, né, mas o resumo não vai ter a quantidade de observações, a quantidade de dicas e tal, e um monte de coisa que eu falei. Eu reconheço que ficou meio grande, né, se eu juntar os cinco vídeos, ficou meio grande. Tudo bem, também inclui um papo, né, enfim. Faz parte do canal, né? Se alguém não gostou, paciência. É isso, até a próxima. Aquele abraço.